O presidente prefere culpar a vítima, ao dizer que o Dom Phillips, um jornalista respeitadíssimo, pelo qual até o primeiro-ministro britânico Boris Johnson falou hoje, disse que está consternado, preocupado, ao dizer que ele era mal visto, ele era mal visto por quem? Ele era mal visto pelos criminosos que ele denunciava nas suas reportagens. Ele era mal visto por fazer matérias mostrando a degradação do meio ambiente, as ameaças aos povos indígenas, as ameaças sistemáticas à tal soberania nacional que o presidente vive enchendo a boca para dizer que defende, quando você tem uma região de fronteira que é terra de ninguém, que é terra de crime. Isso é um serviço que a imprensa presta, é um serviço que um jornalista presta. Ao se exonerar da FUNAI sem vencimentos para atuar como vigilante naquela região, ajudando os indígenas, admoestando pescadores ilegais que retiram dos rios de forma predatória toneladas e mais toneladas de peixes, de tracajás, acabando com a possibilidade de subsistência das comunidades ribeirinhas e dos indígenas, o Bruno Araújo Pereira estava fazendo um trabalho de alto, alto valor, muito necessário para aquela região da Amazônia. E o presidente, em vez de credibilizar o trabalho e a atuação dessas pessoas, prefere jogar nelas o peso da própria morte, o peso delas terem sido brutalmente assassinadas. O que é isso? Obrigado.